Aqui vem o Bunchakalaka! Sobre a pesquisa anual que a NBA faz com os General Managers, né? Eles fazem várias perguntas de alternativas e os GMs de todos os times votam e eles publicam esses resultados. Então eu vou colocar aqui na tela o post do site da NBA, do NBA.com. Eu vou vendo todas as perguntas, vendo as respostas, vendo quem eu acho que deveria ganhar. Enfim, é um vídeo mais despojado, sem muita edição, que nem eu falei, vídeo de quarto de hotel. Normalmente eles não são muito elaborados. Vamos para as perguntas que eles fizeram, né? Cadê a primeira pergunta aqui? Predictions, predições, previsões, predições. Que time vai vencer as finais de 2022? Brooklyn Nets venceu com 72%. Lakers, Bucks. Ano passado, o vencedor, foram os Lakers com 81%. Ano passado a galera mandou mal. Lakers eliminado na primeira rodada. Não teve praticamente nenhuma chance sequer de passar da Phoenix Suns. Eu concordo com grande parte dos General Managers. Cada General Manager é 3.33%, é isso? Então seriam, vamos lá, 23, 24 deles escolheram o Brooklyn Nets. Eu acho que o time completo é, sim, o grande favorito. Não sabemos se Kyrie Irving vai ficar aí, né? Enfim, né? Temos questões extra-quadra. Mas eu concordo com eles. Brooklyn Nets, mesmo sem o Kyrie Irving, já é um time muito forte. Kevin Durant, James Harden, Joe Harris, enfim, o resto do elenco. Patty Mills, Blake Griffin, já é um elenco que por si só, sem Kyrie Irving, já é um candidato a título. Mas, enfim, Milwaukee Bucks aqui tem o porcentagem pelas conferências. É 83% do Brooklyn, 13 a 17, Milwaukee. E tem do West também, né? 80 Lakers, 13, Utah 7, Phoenix. É, a galera tá confiante que o Lakers vai vencer a conferência West. Eu não tô tão confiante, né? Enfim, falei até em podcasts que eu participei que o Lakers não chega nas finais da NBA. Que é muito ilusão achar que o time, porque chegou o Russell Westbrook no lugar do Dennis Chirot, era mais uma penca de veteranos. Rajon Rondo voltou, Dwight Howard voltou, Trevor Arisa, Carmelo Hendry. Enfim, não é um atestado que o time vai vencer a conferência. Quem vai vencer o prêmio de MVP? Olha, eu tinha falado em o Luka Doncic. Kevin Durant é uma boa aposta, mas sempre tem aquela coisa, né? Ele divide os votos com os companheiros de time. O Luka Doncic é uma boa aposta. Eu apostaria, eu acho, que o Luka Doncic. O Yannis, ele já ganhou dois, já foi campeão em MVP das finais. A narrativa faz com que as pessoas votem menos nele depois de tudo isso ter acontecido. E o Luka, o Doncic, eu acho que tem uma narrativa melhor. É um cara que tá entrando aí no quarto ano. Se ele conseguir colocar o Dallas ali em quarto, quinto colocado no West, boas chances aí pelo que vem a carreira dele de ele ganhar uma boa parte dos votos. Meu palpite seria o Luka Doncic, que tá aqui em segundo. Se você fosse começar a sua franquia e pudesse assinar qualquer jogador da NBA, quem seria? Apesar do Yannis vir nesse momento muito bom, até pela idade, eu também escolheria o Doncic, que venceu aqui com 43%. Ano passado deu um empate, ó. Yannis e Doncic. Qual jogador força o coach, o técnico adversário a fazer mais ajustes? Olha, pelo que eu vi bastante, por ser torcedor do Houston Rockets, o Harden é um cara que realmente força muito o time adversário a mudar a estratégia de defesa. Todo aquele esquema de marcação dupla meia-quada, marcação dupla no campo de defesa. Tudo que eu já vi do Harden é que essa última temporada não foi muito à mostra, porque ele perdeu muitos jogos lesionado. E também, que nem eu falei, tem o Kevin Durant, tem o Kyrie Irving, coisa que ele não tinha em Houston, pra dividir essa responsabilidade. Mas eu escolheria James Harden, embora eu concorde com isso. Stephen Curry, concordo. Kevin Durant, LeBron James não é tanto que nem o Harden. Nessa pergunta eu voto o Harden, o Harden tinha ganhado ano passado, ó. Porque tinha mais influência da passagem dele pelo Houston. Qual jogador é mais... Qual jogador que parece que vai ter uma temporada breakout, que vai explodir, né? Seria tipo um most improved player, que tende a ter uma temporada de um grande salto. Deixa eu ver as opções aqui. Jaren Jackson, Anthony Edwards, Michael Porter, Darius Garland, Keldon Gilson, Jamorant, Kevin Porter. Olha, desses aqui, o que tem mais espaço pra crescer é o Kevin Porter. Porque ele é um cara que chegou no meio da temporada, num time que tava quase tancando, que quase tancando, não, que tava tancando. Tanto que ficou com a pior campanha da NBA. E ele é um cara que tem espaço pra crescer num time que deve ganhar, e vai umas 10 partidas a mais nessa temporada. Com Jaren Green, enfim, que é um Christian, muito sem se machucar. Eu acho que o Kevin Porter é uma boa alternativa. Deixa eu ver os outros. DeAndre Ayton, Lamelo Ball, Lonzo Ball, Gildes Alexander, DeAndre Hunter, Karris Levert, Terrence Mann, Carl Anthony Towns, Devin Vassell, Zion Williamson. Ah, o Zion meio que já deu, né? Ele não vai dar mais um salto. Carl Anthony Towns também, difícil dar mais um salto. Devin Vassell, acho ousado. É um cara que eu apostava muito no último draft. E vamos ver se ele der esse salto. É um cara, é um bom chute. Mas eu ainda vou de Kevin Porter. Eu acho que ele, pelo que ele vem jogando até na pré-temporada agora, nesses jogos, parece que vai ser ele. Quem é o melhor armador na NBA? Stephen Curry, nesse momento é o Stephen Curry. Lillard, possivelmente o segundo. É, o Donchett, que é um armador, né? Pelo menos nesse momento. Mas eu ainda acho que o Curry... Ih, não posso mexer o celular que ele tá gravando. Já ia tirar da minha frente. Eu vou de Stephen Curry também, pelo que ele jogou na temporada passada e pelo que eu espero que ele jogue nessa. Quem é o melhor shooting guard, né? O alarmador James Harden, com certeza. Devin Booker vem subindo, deve ultrapassar o Harden aí nos próximos dois anos. Donchett não é um shooting guard, mas enfim, alguém votou. É, tem gente aqui que vota em quem quiser. Aqui ó, Stephen Curry, Kevin Durant e shooting guard. Enfim, a votação tava aberta, né? Pode votar em quem tu quiser. Se tu achar que o Jokic é um bom shooting guard, tu bota o Jokic. Mas acho que essa categoria ainda é do Harden. Quem é o melhor? Small forward a la Kevin Durant, LeBron, Kawhi. É, nesse momento, o Kevin Durant. Nesse momento é o Kevin Durant, à frente do LeBron James e à frente do Kawhi, que a gente nem sabe quando e se vai voltar nessa temporada. LeBron deve começar a dosar um pouquinho mais agora, com a idade vindo, né? E o Kevin Durant parece estar, tipo, ter voltado ao auge dele. O Yannis tá aqui, mas ele vale mais como power forward. O Don't It de small forward. É, eu falei, pode votar em quem tu quiser. Chris Middleton bebeu, né, cara? Porque eu gosto do Chris Middleton, mas dizer que ele é o melhor small forward da NBA, aí foram algumas doses de whisky a mais. Quem é o melhor power forward da NBA? O Ala de Força. Yannis Antaro Compo. Concordo. É, o segundo e o terceiro colocado nem são power forwards aqui, né? LeBron e Kevin Durant. E não votaram mais ninguém, ó. Só eles foram votados. Quem é o melhor pivô? Yolkic. Embiid. Antaro Compo. Anthony Davis. Olha, o Yannis teve dois votos, né? Que foi arredondado aí pra 7%. Eu concordo. Yolkic, nesse momento, é o melhor pivô. É o melhor jogador de todos os pivôs. Talvez o Embiid seja o melhor pivô clássico, mas de todos os jogadores que jogam na posição de pivô, o Yolkic, nesse momento, é o melhor. Agora, as mudanças de time. Quem fez as melhores mudanças no geral nessa off-season? O Miami Heat. 47. Então, disseram o Kyle Lowry, né? Kyle Lowry no lugar do Draggett barra Kendrick Nunn, né? Que o Kendrick Nunn deu pro Lakers. E era isso. Acho que só o Kyle Lowry fez a galera votar aqui. Quase metade dos James. Acho que dos 30, 14 votaram, né? Lakers. Cara, eu não tô achando que o Lakers mandou tão bem assim, não. Westbrook, quem eu falei ali? O Kendrick Nunn, Malik Monk e os veteranos. DeAndre Jordan. Cara, sei lá. Talvez eu esteja com um olhar meio de fã recente, assim, que não gosta dos jogadores antigos. Mas, enfim. Brooklyn, Houston. O que o Houston fez? Draftou só, bem. E pegou o Daniel Tais. Brooklyn. Também não mudou muito, né? Pegou o Perry Mills. Wizards. Bulls. Olha, cara, o Bulls eu achei que mandou bem. Só ganhou um voto aqui, eu acho. Bulls, Knicks, Thunders, Suns e Blazers. Ano passado, o Lakers 37. Cara, o meu voto talvez fosse do Bulls. Foi um cara que deu a maior chacoalhada. O time que deu a maior chacoalhada. Que era um time que sequer foi pra play in, né? Trouxe Lonzo Ball. Trouxe Demar The Rosen. Mais o Zé Clavine. Mais o Vucevic, que já tinha vindo, né? Aí tem o Patrick Williams, tem o Kobe White. Enfim, trouxe o Caruso pra ser um role player ali. Talvez o meu voto fosse do Chicago Bulls. Mas só uma pessoa votou no Bulls. Qual jogador, qual nova aquisição vai dar o maior impacto? Vai ter o maior impacto? Kyle Lowry no Miami Heat. Eu não sei se é o maior impacto, mas sim, vai ter um impacto, tem um armador de características diferentes, né? Sai o Dradit e entra o Lowry. O Lowry, se vocês não se lembram, eles jogaram juntos no Houston Rockets. Lembram disso? O Goran Dradit era o armador reserva do Kyle Lowry no Rockets. Pré-James Harden. Pode ser, eu acho que talvez seja a melhor contratação aqui de todas. Quem é? Qual a aquisição mais subestimada? Larry Nance pelos Blazers, Patty Mills pelo Brooklyn, Dean Weed e Washington, Lones do Chicago, Kemba. É, do Kemba Walker a galera tá falando pouco, né? Porque foi meio que uma surpresa esse buyout dele. Eu acho que talvez eu ficarei com o Patty Mills, porque ele é um cara muito underrated, muito subestimado. E sempre teve essa função aí de sexto homem aí nos Spurs. Então talvez aí nos Nets. Vai que o Kyrie Irving saia, né? Ele vai ter vários minutinhos a mais. Caruso, DeRozan, Dermond, Devont e Graham, Jeff Green, Dennis Schroeder e Valentinas. Ano passado o Sardy Baca não fez muita diferença, não. Qual time vai ser o most improved, o que vai mais evoluir? Chicago Bulls, Golden State Warriors, Lakers, Hornets, Pelicans, Raptors, Mavericks, Rockets. Bom, um monte de gente ganhou voto. Olha, um que tem espaço para evoluir é o Rockets, porque ele foi o pior time da temporada passada. Ou seja, ele tem mais espaço para evoluir. Um time muito bom, não tem muito espaço para evoluir. Eu gosto do Chicago Bulls nessa escolha. Gosto do Warriors, que vai ter uma mudança agora, né? Com a volta do Clayton. A gente espera que os outros não se machuquem tanto, né? James Wiseman. Chegou mais gente lá, né? O Kent Baysmore, quem mais? Enfim. Não sei quem eu escolheria. Hornets também eu acho que vai. O Lakers eu acho que não. Hornets eu acho que vai. Pelicans? Não sei. Pelicans, não sei. Enfim. Talvez o meu voto fosse o Chicago Bulls também. Qual foi a mudança de time mais surpreendente? O Westbrook no Lakers. Cara, considerando que ele poderia ser trocado, não chega a ser tão surpreendente. The Rosen para o Chicago, um pouco surpreendente. Lonzo Ball para o Chicago. Quem mais recebeu votos? Danny Anges deixando o cargo em Boston. Zach Collins para o San Antonio. Sério que isso surpreendeu alguém? Devontae Graham para a New Orleans. Ah, foi um sign and trade, né? Mason Plumley para o Charlotte. Eu nem me lembrava que ele foi para o Charlotte. Ben Simmons não aparecendo no training camp. PJ Tucker para o Miami. Cara, meu voto é essa. Campbell Walker para o Miami. Eu tinha falado antes. Campbell Walker para o Miami. Foi uma surpresa. E PJ Tucker para o Miami foi uma surpresa também. Considerando que o Milwaukee cedeu ali uma escolha de primeira rodada para ter ele do Rockets. Deu certo. Foram campeões. Foi uma surpresa ele ter mudado de time. Eu ia escolher uma dessas duas aqui, ó. PJ Tucker... Quer dizer que não tinha alternativas, né? Aqui poderia falar o que quisesse, eu acho. Eu ia escolher uma dessas duas. Tucker para o Miami e Kemba, buyout. Rookies International. Cara, esse vídeo vai ficar muito grande. Quanto tempo já foi? Estou falando aqui há muito tempo. Não consigo ver aqui. Quem vai vencer o Rookie of the Year? Jalen Green, Kate Cunningham, Jalen Suggs, Davion Mitchell na operação em Xengu. Ano passado acertaram. Olha lá, Mello. Desses aqui, eu acho que o clima está mais propício para o Jalen Green. Ou para o Jalen Suggs? Eu acho que mais para o Jalen Green, porque ele já chega meio que como líder do Rockets. Até por ausência de líderes, eu acho que ele vai ser aquele cara dos vinte e tantos pontos por jogo. E eu acho que talvez ele seja o vencedor. O Kate Cunningham, eu não sei, cara. Eu não sei se o sistema do Detroit Pistons é o sistema... Não estou falando que ele não vai ter sucesso na NBA, porque eu acho que ele vai ter muito. Eu só não sei se ele já vence o prêmio de Rookie nesse ano. Eu acho que é uma coisa mais longo prazo. Eu votaria no Jalen Green também, pela circunstância. Gostei que o Houston ganhou dois votos, né? Xengu também. Qual Rookie vai ser o melhor jogador em cinco anos? Aí muda. Aí tem Evan Mobley, aí tem Kate... Foi exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Jalen Green, Jalen Suggs, Davion Mitchell. Exatamente o que eu falei. O Jalen Green tem um clima mais propício para ser Rookie esse ano, mas talvez mais para o futuro seja algum outro jogador. Olha, ele está aqui, meio que um empate técnico entre o Evan Mobley e o Kate Cunningham. Ano passado, James Wiseman. Não tem como saber. E cinco anos atrás, Ben Simmons. Tem como saber, né? Estamos numa polêmica, Ben Simmons. Esse vídeo está muito grande. Intervalo para beber água. Já volto. Um mini intervalo, porque eu achava que a minha água estava lá atrás e eu vi que ela estava aqui do lado. Qual Rookie foi o maior steal no draft, né? O maior roubo, não. A maior sacada, né? A melhor escolha dada a posição dele. Jalen Suggs na quinta colocação. Chengu na décima sexta. Book Knight na décima primeira. Jalen Johnson na vigésima. Trey Murphy na décima sétima. E aí tem um monte aqui, ó. Jalen Suggs era um cara que, em qualquer mock draft, estava ali no top quatro. Às vezes em terceiro, às vezes em segundo. Ter sobrado em quinto para o Orlando, eu acho que foi sim um steal. O primeiro que veio na cabeça foi o Kuminga em sétimo, mas nem está aqui. Ninguém votou. O Kuminga também era um cara ali para ser top cinco. Acabou parando no Warriors em sétimo. E o Cam Thomas teve um voto aqui. Eu pensei também. Porque a galera está falando muito bem aí na pre-season, na pré-temporada do Cam Thomas. De resto, o Luca Garza pode ser uma também, né? Porque ele é um cara de histórico muito grande no college. jogou quatro temporadas lá e foi só a 52ª escolha. Talvez o Pistons tenha... Indiana? Ah, não. Vário time depois. O Pistons tenha mandado bem nessa. Vamos ver. Ano passado, o Halliburton realmente... Halliburton realmente foi um steal. Foi um achado. Essa era a palavra que eu queria falar. Foi um achado no último draft. Quem é o melhor jogador estrangeiro no NBA? Yannis Antetokounmpo. Óbvio. Donchit Yoke... O Yoke é o MVP. O Donchit deve ser MVP. Mas nesse momento, numa visão macro das carreiras, é o Yannis Antetokounmpo. 60%. Quem é o melhor jogador internacional que não está no NBA? Nicola Mirotic, Valizile Michic, Victor Wambanyama, Mark Gasol, Mike James e Nicola Jovich. Tá, Mike James o cara não entendeu direito, né? Ele deve ter lido qual o melhor americano que não está no NBA. Porque o Mike James é americano, não é? Ou eu estou muito louco e o Mike James é tipo... Mike James... Desculpa, gente. Estou com uma internet muito devagar aqui no hotel. Bom, eu acho que o Mike James é americano. Depois eu volto aqui. Nicola Jovich. É um cara que tem um nome quase igual ao do Yoke. Pode ser o Mirotic, cara. Não acompanho... Ah, vou abrir o Mike James aqui. Peraí. Nossa, é o em Portland, Oregon. É, então o cara leu errado a pergunta. É, eu não acompanho tanto o Mirotic lá na Europa. Então eu não sei responder essa. Com certeza não é o Mike James. Defesa. Cara, esse vídeo vai ficar enorme. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. Já está em 18 minutos. É um podcast, gente. Desculpa. Desculpa ou não, né? Quem é o melhor defensor da NBA? Antero Kumpo. Quase metade dos votos. Rudy Gobert II, Juru Holiday, Kawhi, Ben Simmons, Jimmy Butler, Anthony Davis, Draymond Green. Ano passado, Antero Kumpo, realmente, ele pode fazer de tudo na defesa, né? Quem é o melhor defensor de perímetro? Juru Holiday. Olha, 50% dos votos. Ben Simmons, Jimmy Butler, Kawhi, Yannis, Beverly, Marcos Marte. Marcos Marte é bom. Beverly é bom também. Cada um ganhou um voto só. Mas Juru Holiday, sim. Foi o cara que deu um salto ali na defesa do Milwaukee. Quem é o melhor defensor de interior, de garrafão? Rudy Gobert. Eu acho que é quase uma unanimidade isso. Quem é o defensor mais versátil? Ah, o que eu falei antes. O Yannis pode marcar várias posições. Ben Simmons também. O LeBron, de um modo geral, também é. Que agora ele já se poupa mais na defesa. O Draymond Green marca várias também. É, aqui só tem opções boas. Adebay, Jimmy Butler, Paul George. Se eu tivesse que escolher, eu acho que eu ia... É, possivelmente, no Yannis também. Ele marca todas as posições. Literalmente todas. Do point guard até o center. Do armador até o pivô. Quem é o melhor time defensivo na NBA? Cara, o primeiro que veio à minha cabeça foram os Knicks. Que foi a melhor defesa da última temporada. Pelo menos em pontos por posse de bola, né? Mas sim, eu entendo votar em Milwaukee Bucks. Jazz, Lakers, Heat, Knicks, Sixers e Santos. Vamos lá. Coaches. Qual é o melhor treinador da NBA? Espostra. 55%. Ele ganhou então metade, mas... Mais um ou dois votos, vai. Uns 16 e 17 votos. Monty Williams, Quinn Snyder, Greg Popovic e Byron Hoser. Ano passado, Espostra. Tá com moral, hein? Tá com moral com os GMs. Mas, se pá, eu não tenho nem conhecimento pra escolher o melhor treinador. Mas pelo que eu vejo, são bons votos, né? Monty Williams vem se mostrando, mostrando um bom treinador. Qual head coach é o maior manager motivador? Eu pensei no Monty Williams, né? Pelo que a gente vê... É 50%. Pelo que a gente vê as conversas dele com os jogadores e tudo mais. Parece ser uma boa escolha. Steve Kerr, Ty Loo, Popovic e Eric Spostra. Qual treinador faz melhores ajustes durante o jogo? Tyron Loo ganhou. Rick Carlyle, Eric Spostra, Nick Nurse, Quinn Snyder. É, o Tyron Loo tem essa fama de fazer essas mudanças durante o jogo, durante as séries, né? Talvez fosse o meu voto mesmo. Eu não parei pra pensar antes, né? Se eu tivesse escrito todos os meus votos antes, seria melhor pra ficar comparando. Agora eu tô sendo influenciado pelo que tá escrito aqui. Mas sim, parece uma boa escolha. Qual treinador roda o melhor ataque? Quinn Snyder, Steve Kerr, Budden, Holzer, Nash, Spostra, Williams. O primeiro, na hora que eu li, eu já pensei no Steve Kerr. Na hora que eu li, eu pensei no Steve Kerr. O Steve Nash também. O Nets teve o melhor ataque, mas... Em pontos por posse de bola, mas... Até onde isso é mérito dele? E dos jogadores que ele tem, né? Que é um dos melhores trios ofensivos da história. Olha, o Chris Finch ganhou o voto. Técnico do Minnesota que assumiu durante a temporada, né? No lugar do Ryan Saunders. Eu ia falar Flip Saunders. O pai dele. Descansa em paz. Qual treinador tem os melhores esquemas defensivos? Tom Thibodeau. É. Então esse talvez seja... Eu ia botar os Knicks como o time com a melhor defesa, mas... Talvez entre aqui, né? O treinador com os melhores esquemas defensivos. Porque ele é um bom... O Tom Thibodeau é um bom defensor em todos os times que ele treina. Enfim, ele era bom no Chicago Bulls. Cara, essa seria a minha opção também. Essa seria a minha opção. Ele fez uma boa defesa no Bulls. Ele melhorou a defesa de Minnesota. Essa seria a minha escolha. Qual treinador, novo ou realocado, vai dar o maior impacto no seu novo time? Rick Arlyle, Wimel Doca, Jason Kidd. Chelsea Billups, Jamal Monsley, Wes Hunter Jr. Não tem muitas opções, né? Mas vamos de Rick Arlyle pelo histórico dele. É o cara com o maior histórico. Ele é campeão da NBA, enfim. Acho que é o... E Indiana tá precisando, né? De não dar uma chacoalhada. Vem de um ano de um treinador estreante que não deu certo. Que foi o Nate Bjorkgren. Vamos de Indiana aqui também. Qual é o melhor assistente técnico da NBA? Cara, eu não tenho propriedade. Eu não tenho conhecimento pra julgar todos. É difícil, ó. Tanto que tem muitos votos aqui, ó. Kenny Atkinson, Darwin Ham, Scott Brooks, David Van Der Poel. Não sei avaliar ele. Nate Tibbetts, não sei avaliar ele. Mark Bryant, Cassell, Mike D'Antoni. Ah, o D'Antoni tá no Pelicans, né? A gente ia ter esquecido dessa. Vai ser assistente do Willie Green. Puta, Charles, eu não sei nem quem é esse aqui. Mike Longabardi, John Lucas. Enfim, Lloyd Pierce agora tá na Indiana, né? Stoddmeier, Jack Vaughn. Jack Vaughn foi treinador do Nets na bolha. Cara, ó, se me desse pra votar, eu ia votar no Mike D'Antoni. Pelo histórico dele, ele tem como contribuir nesse time do Pelicans. Principalmente ofensivamente, né? Que é o ponto forte dele. Qual jogador atual vai ser o melhor treinador no futuro? Chris Paul, Rajon Rondo, TJ McConnell, Mike Conley, Udenis Haslam, Garrett Sample. Harrison Barnes? Não tinha nem ideia. Malcolm Brogdon, Raymond Green, Joe Ingles, LeBron, Patty Mills. É, Chris Paul, claramente, tem a pinta de um treinador no futuro. Claramente, né? O Rondo, dizem que é um cara muito inteligente, então talvez ele fosse um bom técnico. TJ McConnell parece ser um cara inteligente, mas eu nunca tinha pensado nele como um técnico. Bom, vários vão ser, né? Vários vão ser. Quem ia apostar que o Willie Green ia virar um técnico um dia no passado? O Imel Doca, o cara mal jogava. Tá esse no técnico do Celtics. Então, não tem como saber, né? Miscellaneous, aleatórios. Qual time é mais legal de ver? Vamos só passar aqui rapidamente. Brooklyn Nets ganhou, depois Warriors Hawks. Hawks foi muito legal no passado. Meu voto ia ser do Hawks. Qual time leva vantagem em casa? Ah, ganhou os dois times que têm altitude. Utah e Denver. Que, historicamente, tem mais vantagem em casa, né? É comprovado que os times que jogam na altitude têm mais vantagem em casa. E são justamente Utah Jazz e Denver Nuggets. E não é só na NBA. Em todos os esportes americanos, os times de Utah, de Denver, dos lugares que têm mais altitude, se dão melhor em casa. Qual time tem o melhor elenco jovem, né? O melhor Young Core? Atlanta Hawks, 50%. Pô, Trey Young, John Collins, DeAndre Hunter, Cam Reddy, Shanieko Kongo, Kevin Hurter, Clint Capela, se é que ainda vale como jovem, realmente, possivelmente é o melhor. Rockets, 10%. Mas que tá muito jovem o do Rockets, né? O do Hawks já é um jovem mais avançado. Bom, e outros vários ganharam. O Pistons tem um bom também, mas também um tipo Rockets, muito jovem. Tem que esperar uns anos aí. Qual jogador é o mais atlético? O Zion. Porra, o Zion é foda daquele tamanho. Yannis, Anthony Edwards, Zach Lavin. Só tem voto bom aqui. Rami do Diallo, LeBron, dadas as circunstâncias. Derrick Jones Jr. é. Todos eles são. Que jogador é o melhor pure shooter? Cara, pure shooter é aquele cara que meio que só arremessa. E partindo desse critério, é ou Seth Curry ou Duncan Robinson. O Stephen Curry faz muitas outras coisas além de arremessar. É que ele é tão melhor arremessando que a gente esquece do resto. Mas o meu voto ia ser do Seth Curry. Porque, inclusive, o aproveitamento dele na carreira é melhor que o do Stephen Curry. Diga-se de passagem. Kevin Grant, nada a ver aqui. Nada a ver. Quem votou nele. Qual jogador é o mais rápido com a bola? Darren Fox. Concordo. Meu Deus do céu. O cara é muito rápido. John Moran, Russell Westbrook, Ish Smith. Todos eles aqui são rápidos. Mas o Darren Fox é o mais. Qual jogador é o melhor em se mover sem a bola? O primeiro que veio na minha cabeça foi o Klay Thompson. Agora eu vi que ele ainda tem os votos aqui. Pelo fato de ele não ter jogado as últimas duas temporadas, talvez ele... Ele tenha ganhado menos votos. O Curry ganhou. O Duncan Robinson é bom também. Mas o primeiro que veio na minha cabeça foi o Klay Thompson. Qual jogador é o melhor passador? LeBron James e Nikola Jokic. Chris Paul, Luka Doncic. Eu achei que talvez o Chris Paul ganhasse essa. Olha. O Lionel Ball é um cara para estar aqui no futuro. Realmente ele é um muito bom passador. Mas o LeBron ganhar... Não surpreende tanto, não. Curioso ter dois jogadores empatados e nenhum deles ser um armador, né? LeBron Jokic. Qual jogador é o melhor líder? Chris Paul ganhou. Desculpa. LeBron, Lillard, Antetokounmpo, Butler, Curry e Jokic. Qual jogador é o mais versátil? LeBron James. Yannis, né? Eu acho que fica entre os dois também, porque... Os caras que podem jogar da posição 1 até a posição 5. LeBron até a 4. O Yannis pode jogar da 1 até a 5. Qual jogador tem o maior QI? LeBron, Chris Paul, Doncic, Jokic. Qual jogador você gostaria de ter arremessando o último arremesso com o jogo ali? Kevin Durant no momento. Durant, Curry, Lillard. Cara, Lillard. Lillard é impecável nesses momentos, né? O LeBron não ganha nenhum voto, né? O Harden não ganha nenhum voto. Lillard é impecável. É impecável. Nesse momento, talvez eu fosse de Lillard. Qual regra precisa mudar? Uh, essa é boa, hein? É a última pergunta. Faltas na transição, tem que mudar. Essa regra aí do Clear Fall tem que dar uma ajustada. Mais um challenge, mais um desafio do técnico, ou manter quando for bem sucedido, concordo. Free agency antes do draft, concordo. Calendário, né? Playoffs de 1 até 16, ao invés de Leste e Oeste. Isso a galera é muito influenciada pelo momento. Às vezes no ano seguinte ela não precisa mais. Elam ending. O que que é Elam? Elam ending is for you. Ah, é quando... Ah, nada a ver. É quando você tem um número de pontos pra chegar, tipo, no... Se o placar está a 88, os dois times vão jogar até chegar a 88. Tipo no All-Star Game. Tá, essa regra nunca vai existir no basquete. É uma mudança muito drástica. Nossa, não sabia que era isso. Outros votos. Agentes executivos. Permitir mais celebração no banco. Bolas de 3 do corner, na mesma distância das bolas de 3 à frente. Não tem como. A quadra tem um tamanho, pô. Só se acabar antes, assim, a linha. Tiebreaker do draft oposto ao do player. Ah, em vez de ser a temporada regular, usar os playoffs. É isso? Sei lá. Tornamento no meio da temporada. Porcentagem da loteria. Um lance livre pra faltas. Um lance livre, em vez de dois lances livres, um lance livre valendo dois, né? Já testaram isso. Enfim, outras coisas. Essa foi a análise... Ixi, eu tava pra trás a câmera o tempo inteiro, assim. Tão voltando. Essa foi a análise da pesquisa anual com os DMs da NBA. Esse vídeo tem aproximadamente 30 minutos. Eu achei que ia ser o mais curtinho. Eu não sabia que eram tantas perguntas. Eu não tinha lido até o final esse post. Teve mais perguntas que o ano passado, eu acho, hein? Então, valeu quem assistiu até aqui. Aposto que não foram tantos de vocês. Mas valeu. Esse vídeo, se não me engano, é o 489 do Buncha Calaca. Se não for, me ignorem. Mas eu acho que é. Então, no caso, faltariam 11 vídeos para o vídeo número 500 do canal. Estamos quase lá. Nessa marca histórica. Grande abraço pra todo mundo. E até o vídeo 490. Então é isso, né? Valeu. Até lá.